Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Dona DL e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez aqui com mais um vídeo de Battlefield 1. Sim, eu vou trazer aqui agora um gameplayzinho, uma partida inteira com a classe Magic, tá? Eu espero que bons ventos fluam aí esse gameplay, que eu consiga fazer alguma coisa de útil, ajudar o time e que meu time ganhe, né? Porque eu tenho entrado em time muito broico ultimamente, mas não importa, mesmo se o time estiver ruim, eu vou trazer essa gameplay aqui pra vocês. Aqui parece que o mapa já começou com uma neblininha dos demões, mas o que deixa o mapa bonito inclusive, não é mesmo? E o time adversário já tá lá na bravo, cara. Já tá lá na bravo e a gente vai aqui só apreciando o cenário, esse mapa aqui, que é um dos mapas, esse respawn desse lado de cá é o melhor pra se jogar. O respawn lá do lado da Alpharaon é muito interessante, não. Mas vamos lá, estamos passando aqui agora pela Echo. O líder do nosso esquadrão pediu pra ir pra Charlie. Será que a gente vai pra Charlie, hein? Não sei. Bom, vamos indo aqui, vamos deixar os ventos fluírem, né? Vamos nos deixar levar pro... Ah tá, é bem lá na Charlie que eles estão lá, ó. Tá geral lá meu esquadrão. Vamos lá, então. Não sei se eu vou conseguir chegar a tempo de ganhar um XPzinho. Mas, vamos lá. A Charlie é uma das bandeiras mais difíceis pra pegar aqui, já tem gente morrendo aqui. Só vamos prestar atenção em todos os lugares. Pra não morrer, né? Cara, deixa eu te rir lá. Tem gente aqui na área da captura da bandeira. Calma, véi. Sou amigo, mano. Vamos pra onde agora? Só vamos seguir os caras que estão aqui. Muito provavelmente ele vai pedir pra gente ir ou na Brava ou na Alfa. Bom, vamos lá na Brava. Com certeza ele vai marcar lá. Não, com as caras estão indo lá na Alfa, ó. Vamos lá, então. Se ele marcar, a gente ganha... Ah lá, marcou. Vai ganhar um XPzinho a mais por seguir a ordem do pelotão. Vamos lá, então. Minha classe... Minha classe, não. Meu esquadrão tem um sniper, dois médicos incluindo... Três médicos, incluindo eu. E um suporte. É uma classe... É um pelotão bom. Que um supre o outro se tudo der certo, né? É assim que tem que jogar. Vixe, o cara ali já acelerou pra poder pegar XP, mano. Calma que eu vou chegar aqui, ó. De boa. E a gente vai conseguir pegar o XP. Tem gente na área de captura. Só vamos ficar esperto pra ele não flanquear a gente aqui. Eita! Caraca, essas granadas de... De gás tóxico aqui é... Às vezes é bugado. Mas... Ah, não. Tem amigo ali dentro. Porra, desperdicei a granada à toa. Onde tá? Ó, vi o carinha ali. Espotei. Matei. Nossa, mano. O outro eu não vi. Ah, tava lá do lado. Vai reviver! Reviveu. Reviveu e o cara... Ah, não. Vai matar todo mundo ali. Esse cara jogou anti-tanque, né? Ganhamos mais 20 pontos por ordem seguida. Acho que ninguém vai reviver aqui na Alpha, não. Muito provavelmente que não. E já tem gente reclamando ali no chat de cheat, né? Não sei. E os caras já pegaram a Eco e a Delta. Mas a gente vai dar deploy aqui com os nossos caras do esquadrão. Pra ir pra Bravo. Vamos segurar a Bravo. Já tem gente aqui na Bravo que eu já vi. Ah, não, mano. Um tanque. Ah, o cara virou... Sai fora. Sai fora. Acelera, amigão. Acelera, Jesus. Ah, faltando pouquinho, mano. Porra, velho. Tem hora que a bala desses... Desses tanques aqui faz curva. Eu não entendo. Opa, reviveu, cara. Valeu, mano. Jogou muito. Só não tranca a gente aqui, senão a gente morre. Vamos ficar esperto, ó. Tem até granada novamente. Show de bola. Precisava destruir esse tanque aqui, mano. Precisava destruir esse tanque. O pessoal tá dando deploy aqui na Bravo. Vamos só tentar encontrar esses caras pra matar. Opa. Ali. Vai, amigão. Deixa o cara pegando fogo aqui atrás. Nossa, ó. Se liga no arco ali em cima. Tá mostrando que tem mais inimigo do que amigo. Deixa eu ver se eu consigo reviver esse cara aqui. Segura aí pra mim. Revive aí, brother. Ah, o cara aqui. A granada não deu nem hitmarker, né? Ela deve ter espalhado pra outros lados. Vixe, meu time tá um pouco maior do que o outro. Mas tá de boa. A gente tá 1 barra 2 agora, né? Não sei se alguém vai reviver. E vamos dar deploy na delta porque a gente tá tentando disputar essa bandeira aqui. Vamos lá. Tem um tanque inimigo aqui? Não sei se era amigo ou inimigo. Sei que foi destruído ali. Era inimigo. Tem um suporte deles que... Beleza, né? Me matou. E falou que foi o cara lá de trás, mano. Como assim? Como assim? Tá ligado? Vai me reviver, ó. Boa, Soares. Joga muito esse cara, mano. Não, vamos sair daqui que tem muita gente mirando ali naquela rua. Eita, avião. Começou o bullying pra avião. Eita, que treta aqui na delta, cara. Vamos dar deploy com o parceiro aqui? Esse tempo de deploy... Mesmo no soft core... Não me agrada não, viu? Você já espera um tempo pra dar deploy. Pra que esperar mais tempo? Ó o avião deles aí de novo, ó. Essa fumaça tóxica é nossa. Tem algum inimigo atirando por aqui que eu tô ligado. Não sei se na parceira. O meu é o nosso também tá lá abulinando a bravo. Bom, só vamos acompanhando aqui. Tô ouvindo o tiro aqui do lado direito aqui, ó. Tem sniper pra cá, mano. Show de bola. Ué, o cara caiu com o tiro que eu dei, mas não... Deu ajuda de supressão. Não deu... Eu atirei no morteiro, quer ver? Beleza. Tá valendo. Pelo menos a gente expotou os caras. Tem um cara pedindo um médico aqui atrás. Amigo, não tem ninguém aí. Pode ficar tranquilo. Ó, tem cara aqui atrás, gente, ó. A vida dele tá cheia, pô. Vamos seguir esse cara aqui, ó. Ó lá, é um médico. Já tomou uma chapuletada na cara. Não consegui matar, eu vou atrás. Não vou largar o osso, não. Segura a granada pra nós. Boa. As vezes pensar demais pra atirar com essa Moundragon aqui, ela... Você fica na mão. Você tem que as vezes ou acelerar o tiro ou... Ou simplesmente pensar pra atirar. As vezes pensar demais, você morre. E ela é boa pra curta distância e longa, né, cara? Tem a versão com a miriscope. Olha o tanto de gente ali. Nossa, eu não acerto ninguém, né? Vai vendo. Batei. Boa. Show de bola. Tem mais ali. O cara se jogou no buraquinho ali. Nossa, tem um tanque aqui, cara. Sai fora. Só sai fora. Caraca, eu não consegui matar o maluco ali. Que isso, mano? Tem avião aqui. Porra, bicho. É o tanque. Como que o tanque tá conseguindo? A bala do tanque faz curva. Eu falei. Tem hora que a bala do tanque faz curva, mano. Que zoado, velho. Miorios, mas tá bom. Opa, reviveram. Reviveram na frente do tanque. Só corre, senão a gente vai morrer. Vamos ajudar esse cara aqui, que ele tá com arma elite. Perfura tanque, essa classe aqui. Espero que realmente ele esteja atirando em um tanque, porque senão vai ficar difícil. Porra, a galera tá morrendo aqui na brava, ó. Vamos tentar ajudar. Beleza, reviveram. Inimigo morreu aqui da minha frente. O cara chegando aí. Mata. Não, não morre não. Caraca, velho. Pera aí, só um instante, galera. Desculpa por não conseguir reviver vocês aí, mas eu vou tentar. Ó, os médicos aqui tá eficiente. Boa, caras. É isso aí. Tem um sniper atirando lá da PQP aqui. Será que eu consigo reviver esse brother aqui? Tá reviveram. Beleza. Não consigo ver o cara. Tem um amigo aqui precisando de vida. Calma aí. A galera tá morrendo aqui, mano. Precisa de alguém pra destruir esse tanque. Ai, caraca. Só aí que os caras aqui na parte de baixo estão por todos os lados aqui na brava, né? Não, pera aí. Ah, cara, eu queria reviver esse cara aqui. Nossa, eu errei muito tiro, velho. Vamos na pistolinha mesmo, vai. Ô, brother, você tá sozinho aí, mano. Pera aí. Deixa eu chegar aqui. Opa, espotei o cara. Não, não mata ele. Não mata meu parceiro. Deixa eu reviver esse cara aqui que tá aqui em cima, ó. Tô chegando, cara. Pera aí. Ó, não vai doer. O parceiro aqui também morreu. Vamos lá, vamos reviver o cara. Chega aí mais. Pronto, mais uma injeçãozinha. Matamos e morremos, droga. Não deu certo. Vou ser revivido novamente. Boa, cara. Olha, o time é ativo, cara. Isso aqui é um pelotão de Battlefield 1. De Battlefield, né? Os caras fazem o gameplay. Revive, joga munição. Flui o gameplay, tá ligado? Não conta ticket pros caras. Aí você ficar dando ticket pros caras de graça é foda. Porque tem gente que dá deploy antes de você reviver. Vou matar esse cara aqui, ó. Eu não consegui. Caraca, eu não consegui, velho. Ele tem certeza que eu acertei três tiros nele. Esse cara parece ser inimigo. Porra, bicho. Nossa, o cara levou dois ali. Eu e o outro médico. Muito provavelmente não vai ter médico pra reviver a gente aqui agora. E olha que tinha bastante, né? Mas meu time tá em peso aqui na Bravo. A gente não vai perder ela tão facilmente. O cara tá passando ali de novo. Muito bem. Opa! O cara deu deploy e me reviveu. Boa, eu acreditei nesse maluco, velho. Ele joga muito. Vai merecer o destaque do... Porra, que tiro foi esse? É o cara aqui atrás, ó. Tem um suporte aqui atrás, ó. Ah, não. Acabou a munição. Vamos recarregar a nossa Mondragon, porque isso aqui... A gente fica muito na mão na frente dos caras se você simplesmente largar o dedo aqui sem precisão nenhuma, entendeu? Essa daqui não é o tipo de arma pra isso. Mas vamos lá. O cara aqui na frente! Que eu não tinha visto! Falando em largar o dedo, foi o que eu acabei de fazer. Falei de errar dessa forma e, tipo, engoli meu próprio veneno, né? Porque larguei o aço ali no desespero e não deu certo. Tá tendo uma disputa frenética ali na Eco, mas eu vou permanecer aqui na Brava, porque os caras estão ficando muito... Filha da puta mente aqui. Morre, cara. Meu Deus, velho. Vamos tentar matar. Tem um cara deitadinho ali. Boa, não morreu. Morre! O cara vai vir aqui. Ajuda aí, clã. Porque senão fica difícil. Recarrega, porque eu quero matar aquele cara lá! Droga, agora não já era. Vamos brigar com esse cara aqui não. Vamos atrás, vamos atrás. Matamos mais um, beleza. Sortido. O que... Só morre aí, cara. Puta que pariu, não fui eu que matei! Tô levando tiro! Porra, tá no meio de um monte de gente ali no meu time, cara. Não é possível. Tem um cara perguntando qual que é a melhor arma pra gastar dinheiro. Putz, mano. Tem várias. Não, não tem várias, mas... Fica difícil falar por... Por chat do jogo, infelizmente, cara. Vamos dar deploy aqui, vamos lá na F. Como que vamos? Cada classe tem a arma que destaca, né? Tem sempre aquela melhor, uma melhorzinha depois dela, uma terceira melhor, por caso você enjoe de jogar com a mesma arma, você variar. Nesse caso aqui eu tô jogando com a Mondragon, mas a primeira arma também é muito boa. É muito boa mesmo. E ela tem a opção de ser automática, né? Então, eita. Flare... Não sei se foi de avião amigo ou se foi de flare de avião inimigo aqui. Tem muita gente aqui do lado de fora, mano. Muita gente aqui do lado de fora. Double kill, caralho. Tá, quase que eu faço triple, mas não deu. Tem bastante inimigo ali. E o avião lambeu os dois. Boa, cara. Nossa, que bonito, velho. E spawnou o zepelin deles. Caraca, velho. Agora eu vou poder mostrar em vídeo pra vocês o zepelin. Não, eu já mostrei pra vocês. Acho que no primeiro vídeo do multiplayer, eu tiveram o vídeo de um na versão final do jogo. Vixe, escutei veículo aqui. Eu escutei veículo aqui, mas não tem ninguém na área de captura. Agora entrou um inimigo na área de captura. Nada, mas a gente tá tranquilo aqui. Tem bastante aliado aqui. Vamos ver se a gente consegue manter. E se o cara vir pra cima, a gente mata ou não, né? Mas vamos lá. Ponto capturado. Simbora. Vamos olhar aqui no celeiro na casa. Porque é os dois lugares que os caras tem pra poder se esconder. Essa janelinha aqui não serve pra nada, velho. Show. Uma pá. Não tem ninguém do lado de cima. Também não tem ninguém aqui. Vamos rilar esse cara aqui. Eita! Coincidiu muito, moleque. Jogar o kit médico e o cara atirar, né? Ficou parecendo que o kit médico explodiu. Volta o vídeo aí pra vocês verem. Que louco. Meu Deus, mano. Olha o zepelin lá, galera. Tomar cuidado com aquilo lá, mano. Aquilo lá tem um poder de fogo violento. E que nossos aviões nos ajudem, né? Porque senão fica complicado. E os caras podem virar com isso. Mas bora lá. É um dos mapas que eu mais gosto. Nesse deploy do lado de cada Foxtrot. Porque do lado da Alpha, como eu falei, não é legal. Lá é um campo abertíssimo até você chegar na Alpha. Dali é um campo aberto até a Charlie. Entendeu? É, literalmente, lá é um campo de batalha. É um terreno todo acidentado. Que você é muito à vista dos inimigos aqui, entendeu? Pra vir pra Eco, pra Delta, você... Opa! Não consegui spotar, mano. Tá tendo muito problema com spot nesse jogo. Cadê o cara, velho? Tomou chato de sumiço. Cadê o maluco? Oi! Que bom que eu ganhei. Que bom. Porque eu perco direto contra cara de pistolinha assim. Mas... Vambora, vambora. Enfim, com o que eu tava falando... Pra chegar na Delta e na Bravo, é mais campo aberto. O que vocês tão vendo ali, ó. Da Charlie pra cá, ó. É só uma montanhazinha ali. Uma serrinha ali que você tem que descer. Um horizontezinho. Vocês me entenderam? Tô a trocação de tiro aqui frenética. Não tem ninguém aí na Delta. Tem amigo aqui. Bravo tá caindo. Porque eles conseguiram por conta do Zepelin. Tem um amigo aqui pro lado de cá, morto, mano. Vamos reviver. Toma. Injeçãozinha no bumbum pra ficar ligeiro. Bora lá. Só nessa partida também eu já devo ter levado umas quatro injeçãozinhas. O pelotão tá cavalo, velho. O pelotão tá ótimo. O que que é isso? É o Zepelin que tá atirando aqui. Certeza. É sempre procurando cover e se movimentando. Eu até fiquei quieto porque eu tinha escutado gente aqui. Eu não tinha visto aquele amigo ali em cima, velho. Já ia tentar matar na seringa. E sim, dá pra matar na seringa, viu pessoal. Na seringa é só... Antigamente... Antigamente, ó. Tem quase que já lançou o jogo, né. Quando lançou o jogo, a seringa era hit kill. Ah, um tanque aqui. A seringa era hit kill. A Daicea atualizou algumas coisas no jogo, inclusive a seringa. Agora você precisa segurar. É igual o desfibrilador. Você carrega o desfibrilador pra dar hit kill nos caras. Coisa que no quatro, quando lançou, era igual o três. Não, amigão. Não dá deploy. Eu ia te reviver. É... Aí agora você tem que segurar pro... Nossa, eu vi esse cara, mano. Mas não consegui nem mirar direito. É muito forte. É uma sniper que não é a que o pessoal tanto badala, né. Que eu, por exemplo, morro de vontade de ter uma... A Martine Henry. Mas é a level 10 da classe sniper que libera ela, cara. Vocês vão acompanhar em live aí esse progresso tanto da classe médica quanto da classe de sniper. E vocês vão ver que vai ser bem tenso. Vamos lá, deploy com o maluquinho aqui. Só pra gente matar o cara que ele tá sofrendo aqui, ó. Pronto. Só cheguei pra pay a kill e saí correndo. Show de bola. A melhor arma do médico, galera. Se eu não me engano, é essa arma que eu tô. A Mondragon. Pelo menos até o momento, né. Eu acho que algumas armas sofrerão um balanceamento. Por exemplo, a M1918 do Assault. É uma... Acho que é uma Assault ou é uma... SMG, eu não lembro. Perdão. Ela tem um hipfire violento, cara. Eu acho que eles vão nerfar o hipfire delas. Acho. Não tenho certeza. Porém, se eles nerfar o hipfire dela, vai precisar dar uma bufada no Ironsight. Porque ela no Ironsight é um cocôzinho. E eu tô escutando um tiro aqui, cara, ó. Escutei coisa de veneninho aqui. Não tira em mim, não. Que eu já entendi. Porcaria. Acho que a Shotgun Moral 10A vai ser nerfada também. Que é uma Shotgun violentaça. O que, porra, pra Shotgun é normal, tá ligado? Só que a maioria, acho que só ela, que é a melhor Shotgun, você não consegue matar como você mata com uma Model 10A. E tem muita gente que joga com essa Model 10A em qualquer mapa. E ela mata de longe. Nossa, mano. Nem viu de onde veio essa. Não, viu sim. Então. Beleza, eu sou gordo. Eu não passo aqui, né. A Eco tá caindo. Vamos lá na Eco. Vamos lá. Opa, já passou gente aqui. Eu não consigo explotar facilmente, velho. Pedeu esse cara. Puta que pariu. É o Zepelin atirando aqui, né. Tem muita gente aqui, cara. Tem muita gente atirando aqui. Eu não consigo ver ninguém. Os caras... Não! É o Zepelin mesmo. Droga. Enfim. Melhor arma de Sniper, até onde eu sei, é a Martine Henry, que é a do level 10 do Sniper. Ela é hitkill de 30 a 75 metros. Melhor arma do Magic, pelo menos até onde eu sei, é essa Mondragon. Tá? Há quem diz que é a Mondragon é um atirador de elite. Eu já gosto dessa daqui no Iron Sight. Olha que da hora esse Zepelin caindo, né, cara. Melhor arma do suporte. Eu tenho duas preferidas do suporte. Desculpa. O assalto. É a M918, que é a que eu falei que é a Pelona. E a última, que eu não lembro o nome dela agora, que é a que você libera no level 10. Ela quase não tem recolho. Ela tem um dano baixo, mas ela quase não tem recolho. É super controlável. Você consegue jogar com ela. Do suporte, pra mim, também tenho duas armas que são legais do suporte. Olha que o suporte sofre com as armas deles. Pelo menos eu sofri muito com as armas do suporte. Porque, até onde eu sabia, a Bar é a única arma que tem o nome Bar. As variações dela dizem ser boas. Eu sempre usei a que tem um Iron Sightzinho. Não gosto de escopo. Põe escopo e eu fico perdido. Essa Bar até então era a melhor. Ela é uma das que mais tem dano. Entendeu? Porém, ela tem 20 pentes na bala. Tá corretinho, Dona Débora. Porém, ela tem 20 balas no pente. Eu não vou acertar esses caras. Acertei, ó. Veio que atingido em 33 dessa distância, galera. Por isso que eu tô falando que essa daqui é a melhor arma do... Do médico. Então, a Bar fica sendo uma das melhores. A segunda melhor arma pra mim do... Vamos... Questão de dano. É a primeira melhor arma do suporte. E a última que libera no level 10, que eu não lembro o nome. Que ela também é super controlável. Quase não tem recolho. É a segunda melhor arma do suporte, tá? Vai que é GG. Ahn... Caraca, eu não acertei nada, velho. O cara deve estar atrás da parede. Eu tô achando que tem janelinha ali, ó. Bom, vamos tentar reviver esse parceiro aqui. Vamos tentar reviver esse parceiro aqui. Não, não vamos tentar reviver o parceiro, não. Beleza. Agora vamos tentar reviver o cara. Ele já... Deu deploy. Droga. Melhor... Eu já falei do assalto e do suporte. É do médico. Do médico eu não tenho o que dizer, cara. Eu acho que é a primeira arma. Vai do teu gosto, logicamente. Mas o que eu pude jogar e falar assim que essas são boas é a Mondragon e a primeira arma do médico. Tem uma que é automática lá. Que ela até... Parece uma metralhadora mesmo. Mas ela é tiro... É single shot. Ela tem a opção de ser automática. Eu não lembro o nome dela, mas... Depois eu deixo aqui na descrição todos os nomes, viu, galera? Tá aqui na descrição, aí, ó. Acesse aí que vocês vão ver as duas melhores armas de cada classe por Dona Adele, viu? Eu que tô falando isso. Testem vocês e comentem aí nos comentários as que vocês mais se identificou. E isso vale pra agora. Nesse mês que eu tô lançando o vídeo. Porque daqui pra frente... Se você tá vendo isso no futuro aí... O vídeo já foi postado faz tempo... Cara, com certeza as armas já sofriam balanceamento. E agora as outras armas são as queridinhas do papai. Porra, eu não consegui jogar a granada. Enfim... É isso aí. E a partida tá quase ao fim. Tá chegando na reta final. Não consigo ver a pontuação aqui pelo scoreboard. Alguém vai reviver? Dole uma. Dole duas. Morreu pra shotgun. Dole três. E reviveu. Boa, garoto. Tem um cara precisando de vida aqui. Boa, mataram o cara. Vamos reviver esse figura aqui, ó. Injeção. Boa. Isso aí. Tem gente aqui ainda. Tem gente aqui ainda. Tem gente aqui ainda. Tem gente aqui ainda. Tem amigo aqui em cima. Tem amigo aqui em cima. Ele jogou a granada em mim. Vamos flanquear. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Olha, ele tá matando todo mundo aqui. Não mata, meus amigos! Ah, os caras já deu deploy. Não, esse aqui não deu deploy. Puta que pariu. Apareceu outro aqui na minha frente. Nossa, eu morri. Aí, ó. Essa arma aí, M19-18 automática de trincheira. É a melhor do assalte. Depois dela, vem a última lá. Que libera a level 10. Mas, tá tudo aí na descrição. Aí, as melhores armas já estão fazendo fogo, bicho! Por que que eu coloquei a máscara, né? Ah, tem veneninha ali. Vamos continuar com a máscara. Só eu ouço passos aqui, o cara. Que puta que pariu. Show de bola. Pelo menos a gente tá jogando bem, né, galera? Vamos tentar reviver o nosso amiguinho aqui? Vamos reviver, parceiro? Vamos lá. Injeçãozinha no popô. Nem doeu. Aposto que doeu bem menos que o tiro que você levou. Tô escutando muita trocação aqui, cara. Mas vamos subir? Vamos subir? Vai cair, gente, aqui. Nosso sniper já engoliu ele ali, já. Beleza. Bom, vamos... A eco já vai ser capturada? Bom, vamos lá, vai. Tranquilo. Galera, vou pedindo desde já aí. Logicamente, era pra mim ter falado isso antes, bem antes. Mas deixem aí o joinha favorito pra ajudar aí na divulgação do vídeo do canal, viu? Antes de tudo, mais nada. Se vocês estiverem encontrando aí uma qualidade meio bizarra nos meus vídeos ultimamente, não me culpem, galera. Realmente, não sou eu o problema. Eu até deixo o vídeo aí como recomendados, que é um vídeo explicando como que o YouTube fode com os nossos vídeos em termos de qualidade, que é a conversão dele pro FLV. Tá? Ah, agora eu te pego, cara. Só vai. Deitou. Boa, garoto. Ah, demorei demais, mano. Esse aqui vai, ó. Ponto futuro. Puta que pariu. Que tiro, moleque. Puta merda, mano. Não, só essa aqui eu já merecia dois likes, mas não tem como dar dois likes, só dar um like mesmo, galera. Vamos aqui na brava, que a gente vai recuperar nossa brava. E a partida tá chegando ao final. Galera, muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Eu peço mais uma vez aí, deixa um joinha favorito pra ajudar na divulgação aí do vídeo do canal. Se inscreve quem ainda não for inscrito. Tá ok? Fiquem atentos aí nas redes sociais pra poder ser notificado de quando eu tenho live e quando eu tenho vídeo aí no canal, tá? Tudo postado lá no Facebook, que joga pro Twitter. Quando sai vídeo no YouTube, também joga lá no Twitter. Então é isso aí. Deixa os comentários aí, galera, o que vocês acharam, qual que é a opinião de arma pra vocês, as melhores de cada classe. Tá ok? Isso vale pra duas armas apenas. Então é isso aí, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!